Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, cá estamos aqui com amor doce, e galera, é hoje, galera, já que estamos começando aqui, boladão, deixa eu me ajeitar na cadeira pra ficar bonito, beleza, bacana, legal, agora eu tô bonito, é, ela é velha Aqui ó, tô com minha camiseta do Homem-Aranha, só dá pra ver a testa dele, aí tá de boa, tá de boa, tá olhando ali pra ver se eu tô bonito enquadrado na câmera, temos a Xorelli aqui ó, Xorelli E galera, já logo de começo, deixa aquele gostei no vídeo se você gosta de amor doce, se você quer que eu termine amor doce, que a gente termine aqui no canal, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, vamos misturar o gostei galera, vamos lá, 10 mil gostei E galera, se você não assistiu o primeiro e o segundo capítulo de amor doce, ele vai tá aqui embaixo na descrição, vai lá, assiste porque tá bem gostoso, então vamos lá Chica Galuda, estava te procurando, que foi? A lembra, a Ambre te incomodou de novo, a Ambre é, é, é a Xorelli, as amigas ó Aqui ó, não, não, eu, mas eu queria muito te dar tchau antes de viajar, ele vai viajar, porque as férias estão chegando galera, uuuh Você gosta de férias? Se você gosta de férias, posta aqui nos comentários, pra onde que você vai, então, como assim, antes de viajar, eu te, eu contei, eu contei para o meu pai que Passei com a Ambre e aquelas duas meninas e ele falou que era inadmissível e que o filho dele fosse maltratado por mocinhas Caraca, ele tava apanhando na cara das mocinhas, as mocinhas viravam ali de bunda e ó, ah caramba Ele falou também que iria tirar, ah, ele falou que iria me tirar dessa escola, ah, oh my god Imediatamente que faria de mim um homem, cabra macho ciciou, o lampião E sim, assim apagar a humilhação o mais rápido possível, caraca, ele tá feliz porque ele vai embora Bom é que o pai dele vai transformar, mas se o menino quisesse gostar de outra coisa, deixar ele ser feliz, seu pai Mas ele, mas ele chega assim e decide tirar você da escola, que isso Não, você não pode ir Não Ele é militar, ih, Jesus, ele se segura na bazuca Ele voltou de uma missão especialmente para cuidar de mim e preciso ir agora, ele está me esperando, tome isso pra você E não se esqueça, tá bom? Eu voltarei, bitch, eu voltarei Me despedir do Ken, eu estava perto de me despedir do Ken quando um cachorrinho apareceu, correndo no corredor Quando eu olhei novamente, o Ken já tinha ido embora, caraca, ele vai escutar de um Bujitsu Me sumiu Não, Bujitsu é, é, esse é do Goku Me sumiu, ó, um cachorrinho nesse copo Ah, que bonitinho Senhorita, ah, ela tá brava, mano, ela tá brava A veia coroca tá brava, ela é Senhorita, por que você não tentou segurar o cachorrinho, meu querido Totó? Se ele fugir, será a sua culpa, por favor Ah, a mulher traz o cachorro pra escola e per... Não é dia, tem dia do brinquedo, não dia do bichinho, dia do animal O quê? Mas eu não fiz nada, eu estava parado aqui enquanto ele passou Silêncio, encontre o Totó Além da coleira, da guia de brinquedo, ponto final Caraca, uau Não, eu achava que, que ela tinha um jeito simpático e era normal como diretora Ah não, é, é, ué Então, ele deve tá lá fora Ele tá, ele deve tá aqui fora, ó Ixi, chegou a moça da horta Oi, você é responsável pelo clube de jardinagem? As fuleiros estão morrendo Ixi Calma, calma, pediram para eu, para eu ajudar o clube há apenas dois dias Eu não sou responsável por nada Então, basta trocar... Aqui, ó, eu vou colocar aqui Verdade? É, você, você sabe quem é o responsável pelo clube? Eu pensei que fosse você Oh, turn off what? Você acha que eu realmente perguntaria... É, no comando, é, forps Terminar a conversa, eu quero conversar com a mulher das plantas, não Vamos, vamos aqui, ó Totó! Ele apareceu de novo Eu tenho duas fotos de Totó Mas ele corre demais, eu preciso achar o brinquedo Oh my god, vamos achar o brinquedo Totó! Caraca, toda vez que eu gritar Totó, ele vai aparecer na tela, mano Caraca, mano, já vai gritar Totó por todos os cômodos Aqui, hum Tudo certo com sua folha de... Ai, ai Ele é tão bad boy Claro, é... Claro, eu não vou ser expulso assim Além do mais, olha Não foi o cachorro que acabou de passar correndo Ai, caraca Ai, ele estava aqui? Hahaha Vindo da velhota como... Não chama ele assim, o Totó O Totó é meu best friend Tá? Obrigada, mas eu prefiro não dar problema com você Pelo menos eu faço o que eu quero Ao invés de obedecer todo... Caraca, ele é bad boy Oi, então resolveu aquele problema polêmico finalmente? Sim, resolvido É... Isso da procura do seu Totó Eu acho que ele tem um gato Perdeu, eu não gosto de gato Muito... Esse cara é muito chato, velho Olá, você conseguiu se virar com o clube no outro dia? Caraca, eu tô achando todo na sua escola Que volta, vamos procurar... Qual é a raça do seu cachorro? É o pastor de Belcose Ó, eu não conheço Você vai ver um dia, talvez Olha lá Tá chamando ela pra ir pra casa dele no rolê Ah, achou um brinquedo Totó tá aqui Eu não vi nenhum pugueto por aqui Só sei que... Que você... Vai cagar Você não ajuda em nada Sai fora De novo Eu não vi nenhum... Caraca, mas... Sai daqui O cara chato Tá preula Ai, chegou aqui, ó Ó Chegou a chorele Ha, ha, ha Então você quer dizer que você conseguiu assustar até mesmo o Ken? Foi por culpa de vocês Isso não vai me impedir de fechar a boca Mas Dias Desculpa Hoje que eu não esqueci de perguntar Seu amigo Ken Você mudou? Mudou Ele se despediu de mim Estava... Estava te procurando Não vai falar que o menininho era... Era grudento Chateado, chateado Ih, chegou O que se acha bonitão da escola Né, na verdade ele não é nada É um merda Sabe, eu tenho certeza que você tem o cachorro também A propósito Eu tenho certeza que você tem o gato Eu tenho o cachorro Não, não, não Não gosto muito de cachorro Eu gostaria de... Caraca, eu troco tudo, mano Que pena, é verdade É verdade que os gatos são... Alergia, de novo Mas toda a sua família tem um problema Ou o que? Ô, turdel fuate, mano Ô, daqui não tem amizade nenhuma comigo, ó O coraçãozinho tá pobre ali, tio Por que você acha que isso é o tipo de coisa que escolhemos? Termina a conversa com esse dito Um cachorro na escola, não vi Ai, droga Claro que não A ideia é... Tá, tá Aqui Achei a guia Totó É, eu não sei muito bem Eles são muito... Mano, esse cara é chato, véi Vem cá, Kiss Vem cá, vem cá Galera Como que isso daqui é grudento Isso daqui é muito fofo Isso daqui é lindo Lindo Meu lindo, gostoso Meu Guizão, gostoso Vamos lá Eu não sei muito bem Eles são muito grudentos A grande maioria... Eu não entendo Eles são tão fofos Principalmente os filhotes Cada um com o seu gosto Eu prefiro realmente os gatos Caraca, mano Cada um com o seu gosto Mas esse cara te catar, mano Ai, chegou a chorele Então, a vovozinha perdeu o cachorrinho Eu aposto que você é que procura, não é? Bom, vou tentar vocês virando por aí Se você me der 15... Ah, que cobra Vamos pagar, vai Então, ele está Para de falar a verdade Eu não tenho a mínima... Vadia, fui roubado Você ainda... Tô, tô Cadê o cachorrinho, mano? Ai, não Uau, uau Seria mais fácil Uau, uau Seria mais fácil pegar... Pegar se você imitasse E o cachorrinho Mano, essas gurias Estão irritando, velho Se você veio por causa do cachorro Da diretora, eu não vi Caraca, mano Peguei a coleira Eu não vi nenhum... Caraca, era chato, mano Aparece, Totó Minha querida Uma fada madrinha Eu sempre quis ter uma Eu não sei o que poderia te dar hoje Hum, espero que você goste Obrigado Um pírce de umbigo Foi colocado no seu estoque Eu botei o pírce de umbigo Papai Eu já vi o cachorro Passar várias vezes aqui Está demorando, hein Eu aqui matando Você Exagera praticamente Eu aqui matando Você não é nada assim Esse cara não é nada, velho Lixo Mano, cadê o Totó, velho? É sério Aqui, ó Eu tenho... Hum, eu nunca disse que era de graça Além do mais Não é tão caro assim Quando você pensa Legal, aqui está Estou contente por Uma coleira, tá? Preciso correr atrás do Totó Cadê o Totó? O Totó sumiu Mano, o Totó deve estar com a cabecinha Em algum lugar, velho Aqui, ó Totó está na árvore Totó! Mano, o Totó está na árvore Tenho certeza, mano Cadê o Totó? Não estou vendo o Totó aqui, não, mano Ô, o Totó sumiu, mano Ô, na moral Cadê o Totó? Eu não achei o Totó, não Quem viu o cachorro? Eu não vi lá, não Mentirinha, mano Muito obrigado, senhorita Você só imaginaria perder o Totó Mas fica angustiado De nada, diretor Eu vou voltar às minhas atividades Então acho que vou Dar uma passadinha lá no meu clube Que ela planta o Bob Marley Né? Oi, Gagaluda Você conhece uma garota chamada Iris? Alguém me disse que ela pegou A caixa de sementes do clube Não, não conheci uma Iris Sinto muito Ai, que pena Mas você poderia procurar Ok, vou tentar, né Vou tentar procurar a Iris Quem que é a Iris? Encontrei a diretora finalmente Cadê a Iris? Vagabunda Aqui Jade Jade não faz parte É interrogatório Do representante de turma O quê? Mas não Só perguntei por perguntar Você tem ciúmes por acaso? É, bitch Termina a conversa Cadê a Iris? Iris Eu estava te procurando Ah, essa é a Iris Ela é bonitinha Bonitinha Então mesmo Minha mãe adora jardinagem Eu peguei a caixa pra ela E pude colocar algumas sementes É Tem um rapaz que toma conta do TN Está precisando da caixa De boa Ah, ela está lá em casa Eu te entrego na próxima vez, ok? Ok, obrigada Thank you Thank you E aí Você recuperou o cachorro? Consegui Eu estou indo ver um cara do clube de jardinagem agora Tchau Ah, ainda no mundo de plantas? Pois é Você deveria tentar Uou Aqui ó Agora vem aqui O clube de jardinagem Ainda não Ah, legal Ops Houve um erro na sua conta Próximo objetivo Você compra sementes E leve para Eu vou ter que pagar ainda, mano O que você quer de novo? Ah, silêncio Não quero saber Mano Só vai embora, velho Só vai embora Novo objetivo Tem uma missão Esperando você no clube Ainda por aqui? Você já foi ver se alguém precisava de ajuda no seu clube? Terminar a conversa Aula Aula Grêmio Ok, corredor Clube de jardinagem Você não terminou ainda? Ok, eu vou ver se encontro para você Obrigado, estou Eu tenho que ir na cidade Na cidade Pela estrada fora Eu vou bem sozinho Trocar de roupa Da Chica Galuda, né? Eu vou colocar o look novo Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Isso, tia Olha lá Opa, Chica Galuda Não, não Põe roupa Põe roupa A Chica Galuda vai ficar que nem piriguete Olha lá Olha lá, ela está simpática Pronto, pronto Estou pronto Estou pronto Ah, não trocou a roupa Mas vai para a escola assim mesmo Vai Só vai Mano, cadê, velho? Cadê? Não tem ninguém, velho Não tem ninguém Eu queria te falar da Umbi Ai, ai, ai Ela ainda está causando problema? Agora não Mas ela me perturba toda hora Assim que me vê Irei embora Estou cansado O que você está fazendo aqui de novo? Preciso ir ao meu clube Só isso A conversa Pô, meu clube é de jardinagem Eu não achei ainda E você? Eu achei Está aqui, ó Agora você vai fazer o que está planejando, né? Isso Eu pude Pude tratar das plantas Que estão Em más condições E isso não deve demorar muito Ok Que bom Pude ajudar Oxi Hein? Oi? Eu ainda tenho um pouco de trabalho aqui Mas eu percebi que você gosta de plantas também Você quer ficar um pouco comigo e me ajudar? Aqui, ó Ela vai vestidinha de jardinagem Agora ela está bonitinha, ó Então, eu não terminei Eu entendi Então, eu entendi Primeiro O lilás Depois o orquídeo Eu não terminei de regar as plantas Você faz parte do clube Talvez possa dizer Qual é a ordem de regá-las Da mais frágil para a mais difícil É... Orquídeas Aqui É isso aí Então, vamos trabalhar Ok Eu ajudei a planta Papá Uou Ai, que lindo Uou Galera, então terminamos aqui Esse capítulo de Amor Doce Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem apoiar o Amor Doce Aqui no canal Deixa aquele gostei aqui embaixo Então é isso Um forte abraço O capítulo 1 e o capítulo 2 Está aqui embaixo Caso você não tenha assistido Então é isso Um forte abraço Falou